E o vencedor é... Sara, de Ricardo Adolfo, Marco Martins e Bruno Nogueira. Realização, Marco Martins. O que é a doar? É bom para ela! É bom para todos! Pá, pedi umas calças para me realçar no curso. É para andar com umas calças assim. Chamava um ato quando tivesse rabo. Eu já não consigo chorar. Estás um bocado cinzento. Aplausos Boa noite. Obrigado à SPA. Obrigado à RTP por ter acolhido este projeto. Um projeto escrito a três mãos, que partiu de um convite do Bruno para fazer humor, que era uma coisa que eu achava que nunca ia fazer na vida. Obrigado, Bruno. Nada, parece. Dá-te à vontade. Queria partilhar este prémio com toda a equipa do Ministério dos Filmes, que me acompanha ao longo de anos, e todos os diretor de fotografia, o Carlos Lopes, o Ando dos Santos, a Isabel Carmona, uma extensa equipa, não vou nomear todos, mas que é fundamental para o meu trabalho e que também me acompanha ao longo dos anos. E hoje, como é dia do teatro, a todos os atores desta série, a série fala exatamente sobre isso, sobre a luta diária dos atores em Portugal, e gostava de dedicar este prémio aos atores e sobretudo à Beatriz, que nos inspirou durante todo este processo. E por fim, deixar um beijinho ao meu filho Leonardo, que hoje faz 12 anos. Muito rapidamente queria, primeiro de tudo, agradecer também ao Marco por ter aceitado este convite, à Beatriz por tudo, e mais alguma coisa, ao Nuno e a todos os atores que não estão aqui, e também agradecer a toda a equipa e à RTP por ter acolhido este projeto, e a todos os atores talentosos que estão aqui, e ao Marco também. E só contar um episódio muito rápido, como surgiu a série, porque às vezes eu penso, para quem está já a começar, é interessante. Nós, quando nos reunimos, se não estávamos, 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 se não estávamos. E a pessoa estávamos, se não estávamos, se não estávamos. O senhor já não sabia, não estávamos naquele número de vai-não-vai. E, às vezes, estávamos 910, RTP1, RTP2, RTP1, 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 RTP1... Sabemos-me saber o que é essa manhã de você aqui. E, pronto, ganhámos. Muito obrigado.